A reunião extraordinária o Conselho-Ministro decide que a provisória do posto fronteira terrestre e a região administrativa OICU-Ciambeno que controla a transmissão do Covid-19 no Timor-Ocidental, no Bandoona em uma região do município de Seluc, que é o município de Seluc e o município de Seluc, em Raiwa. Todo dia 2 de janeiro, a fronteira de Sira-Nibemaka liga OICU-Ci, Raiwa, Rua, Indonésia e Setakhotu, posto fronteira de Setakhotu. Além do Idené, nós temos um bando para a deslocação do município de Seluc, em Raiwa, 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 Raiwa. Então, se o município de Seluc e o município de Seluc e o município de Seluc, temos o número infecção O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?